Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só, hoje estou trazendo um quadro novo aqui para o canal, onde eu vou entrevistar pessoas diretamente da sua casa, através de videochamadas. Então, eu vou trazer sempre uma pessoa diferente aqui para vocês, a fim de mostrar a história e toda uma trajetória dessa pessoa dentro do break ou até fora do break também. Beleza? Então, me acompanhe aqui e é nóis, só vamos. Então, estamos aqui com Careca, um dos lendários Power Movers lá de São Paulo. E quando eu comecei, eu inspirava muito em você, apesar de eu ter conhecido a galera, primeiro aqui em Manaus, é claro, mas quando eu conheci, acho que foi em uma VHS de 99, num piso quadriculado e quando tu entra lá, em geral vai a loucura e tal. Então, desde aí eu fui começando a pesquisar mais quem você era e antes de mim é que em Manaus todo mundo já se inspirava, né? Então, eu resolvi trazer essa entrevista contigo aqui, porque eu acho que vai dar uma alertada na galera que não te conhece e a galera que conhece, embora a galera que já conhece não sabe muita coisa sobre tu, entendeu? Coisas que a gente não ficou sabendo durante muito tempo aqui em Manaus. A galera sempre se inspirou em ti, então eu achei que seria muito interessante trazer essa entrevista aqui. Então, com vocês aí, o Careca aqui, manda bala, mano. Fala aí a sua história. Bom, primeiro obrigado o convite aí para a gente trocar essa ideia. Para mim é muito bom trocar uma ideia com o pessoal de Manaus e conhecer os colegas aí que tem muita gente que realmente eu ainda não tive o prazer de ir aí conversar com... conversar e dançar e treinar com a baseada, né, pessoalmente. Mas pode estar trocando essa ideia aqui de casa com você aí e poder interagir um pouco com o rapaziada daí. E o pessoal mais novo poder me conhecer e os outros acompanhar é muito gratificante para mim, né? Boa parte do Brasil e de outros países do mundo no qual eu não fui, mas, como você falou aí, esse vídeo de 99, ele foi muito importante para mim, para a minha crew, né? E só que, assim, tem toda uma história antes disso. Sim, com certeza. E essa história que a gente quer saber, né? Não, então. Pois é, rapaz. Esse dia aí foi um dia realmente mágico. Se eu for falar sobre esse dia aí, foi muito emocionante para mim. Foi um negócio... Depois eu vou explicar em cima do palco, mais ou menos, como que foi para chegar aí. Mas, assim, hoje eu estou com 41 anos. Realmente, tem 21 anos atrás que foi o estouro de 99 dos campeonatos. Primeiro campeonato nacional, né? Que teve no Brasil, o Breaking, que foi aqui no Sesc Taquera, Porto de Casa. Eu comecei a treinar em 90. 93 eu comecei na São Bento. O meu apelido careca pegou, porque quando eu era menino não tinha cabelo. Fiquei uns três anos sem cabelo. Depois disparou nascer cabelo, que quase fez trança. Aí pegou. Depois do gol, o pessoal me chamava de carequinha, carequinha, e eu fui crescendo careca, careca com cabelo, e careca cabeludo, e que loucura. Eu fiquei aquele careca meio... Careca cabeludo, falsieiro, né? Mas, beleza. Está indo bem. Isso é coisa do meu tio que inventou essas histórias. Meu nome é José Carlos. Tenho hoje 41 anos. Quatro filhos. Tenho um filho com 24 anos. Tenho um filho com 21 anos. Tenho um filho de 16 anos. Tenho um filho de 12 anos. Tenho um neto de 4 anos. 4 aninhos, se eu vou fazer assim. E tenho minha netinha agora, que vai fazer 5 meses. Sou casado com a mesma mulher desde os 13 anos de idade. Desde a escola. Eu sou daquele tipo que chegava na porta da sala e fazia assim. Te encontrei esperando saída. Eu chegava na porta da sala dela e fazia isso. Estamos juntos até hoje com essa família que a gente tem. Então, assim... Eu treinava dos 10 aos 13. Eu treinava saltos mortais. Fiz um ano de capoeira. Peguei dois cordões. Acabei me destaclando. E eu treinava num campo que tinha um areão. Treinava muito mortal. Tanto é que eu me destaquei um pouco nos saltos mortais. Na década de 90. E... Uma vez treinando... Treinando com a molecada lá. Com meus colegas. Com a rapaziada. Os mortais. Eu vi um menino lá no campo. Fazendo um munho boi. Aquele que você senta assim no espacate e chuta. E cai na alavanca. Aquilo me chamou a atenção. Ué. O cara não pula, mas fez um negócio que me chamou a atenção. E aí eu cheguei perto dele. O nome dele é Sandro. E aí, beleza? Qual o seu nome? Meu nome é Sandro. E aí, Sandro? O que é isso aí? Faz de novo pra me ver. Ele foi lá e fez. Aí ele falou. Esse é um munho boi. Mas tem um munho alavanca. Você para na alavanca e joga. Mas os caras bons mesmo ficam na São Bento. E aí, rapidamente, pra minha coincidência com tudo. Falei. Metrô São Bento? Mas aonde? Ele falou. Ali dentro você sai da escada no metrô. Os caras se reúnem todo sábado lá. Vai vendo. Eu falei. Bom, então vamos fazer o seguinte. Por coincidência, eu estou trabalhando no metrô Vergueiro na feira. Que eu saía sábado cedo. Ia pro metrô Vergueiro. Trabalhava. Quando acabava uma e meia, duas horas a feira. Eu ia embora pra casa. Aí eu peguei e colei na São Bento. No dia que eu cheguei na São Bento. Era o festival. Primeiro festival que teve a nível nacional. Primeiro campeonato que teve a nível nacional. Na São Bento. Foi onde Goiânia evolucionou. Juntamente com os melhores b-boys aqui. De São Paulo e do Brasil. E foi onde Goiânia chegou travando os dois lados. Procurando o Alan Bich. Que era o DJ do São Pacino. Que na época era o melhor aqui do São Paulo. E considerado um dos melhores do Brasil na época. Pro tempo. E aí eu cheguei e vi aquilo tudo. Aquele palco cheio. Eu falei, nossa, mas o que tá acontecendo? Ó, falaram. Hoje teve um campeonato. E foi o campeonato histórico que teve na São Bento. E nesse dia aí, eu tava iniciando. Como um jovem capoeirista. Ali fazendo saltos mortais. Batia um agulho. Ele era um mortal. E isso chamou a atenção da rapaziada na São Bento. Isso chamou a atenção dos colegas lá. Ô, neguinho. Faz um agulho mortal aí. Eu ia lá, o agulho mortal bem altão. Aí os caras falaram assim. Vem cá. Fica aqui com a gente. Agora você vai pular junto com a gente. E era um molecote, né? Meninão. 13, 14 anos. Molequinho mesmo, né? Mas com muita vontade de aprender. E curioso e tal. Comecei a frequentar todo o lado da São Bento. Aí depois eu tive um azar e uma sorte. Alguns caras bons se irritaram com a minha presença ali. Esse neguinho meio folgado. Meio mala. Aí os caras bons. Queriam me quebrar, mas não podia que ia pegar mal. Aí ficava botando os outros molequinhos que tinham mais tempo que eu pra rachar comigo. E aí começaram que eles racham, né? Aqueles racham aquilo ali. Foi me motivando, motivando. Os caras sempre vinham e me quebravam, como sempre, né? Todo sábado eu era quebrado por um. E eu falei, bom, eu vou treinar. Eu vou treinar e vou zoar todo mundo. E nisso que eu fui... Isso era em que ano? Nasceu. Era em que ano isso? Ó, eu comecei em 93. Quando foi cerca de mais ou menos 94, por aí. Eu... Todo sábado que eu tava lá, sempre tinha um rachinho e tinha um outro querendo rachar comigo. E eu só fazia abertura zero. Mais nada. Aprendendo, né? E aí os caras ficavam botando a molecada pra vir rachar comigo e me zoar. Eu... Tudo bem. Saia de cabeça baixa. Bom, vou treinar, né? Eu preciso aprender um moinho, já tenho uma boa abertura, tenho alguns mortais, mas preciso aprender a girar, né? E foi onde eu tive a... Tive a felicidade, né? De ter alguns colegas das antigas que deram atenção pra mim, me deram uma moral. Os caras me chamaram e falaram assim, peraí, você quer aprender o quê? Moinho? Ó, é assim. É assim. Passado, estudo aqui, jogo no ombro e tal. Eu tive uns colegas, que inclusive faz parte da minha cria hoje, que me deram a mão, me ajudaram no início. Já teve outros que eu procurei, o cara fazia na roda, eu chamava o cara e falava, o que que é isso que você fez aí? Qual o nome? O cara me leva as costas e ia embora. Afinal, o cara que tá começando, as pessoas pouco dão moral, né? Pouco dão atenção. Sempre tem... Aconteceu comigo também aqui. É? Então você sabe do que eu tô falando, né? Sim, sim. As pessoas... Tem alguns old school que, quando eu comecei, os caras me davam a força. Os caras já tinham a caminhada, os caras falavam, ô neguinho, você quer aprender? Chega aí, mano. Ó, é assim que faz, é assim. Ó, pega uma telinha, vai aprender a rodar de toela. E os caras me davam muito. E... Mas assim, resumindo, de 93... 95, 96, eu já tava rachando os caras mais fortes que tinha na Sombento, a nível de Brasil. Eu cheguei a treinar há um determinado tempo da minha vida. Eu cheguei a treinar... Eu cheguei a treinar aí coisas aí de quase 15 horas por dia. Praticamente. Muito tempo, né? Eu levantava de manhã... Eu levantava de manhã, fazia uma marmita, tomava um café... Chegava no meu treino, duas mil horas da manhã... Treinava três horas sozinho, sem ninguém, só eu, pensando em criação. Sozinho, porque eu não queria mostrar o que eu pensava, a minha ideia pra ninguém. Quando eu era da meia-dia... A uma, os meninos iam chegar pra treinar comigo até as cinco horas da tarde. Quando eles estavam chegando, eu tava almoçando, comendo a marmita em frio, até uma hora. Depois eu pegava da uma hora, treinava o que eles poderiam ver, da uma até a cinco. Quando era às cinco e meia, às cinco e vinte que a gente parava, eu ia pra casa de um colega que chegava às seis horas, lá perto do trem. Lá ele pegava um pão, um café, a gente comia e tomava um cafezinho ali, depois ia até às onze e meia da noite. E nisso eu ia embora num trem, que parava perto da minha casa, chegava à meia-noite, uma hora da manhã. Todo santo dia era isso. Então eu consegui me destacar, consegui evoluir. Depois tive alguns problemas com muita gente que me ensinava, me dava uns toques. Depois chegou um tempo e eu passei todo mundo. Tive um problema muito sério com alguns caras de... Porque os caras começaram a trabalhar, os caras me ajudavam, me davam as dicas, olha aí como que tá, né? Eu pedia o conselho pros mais velhos, ó, vê aí, ó, como que tá meu moinho, como que tá o fulé, o que é que precisa. Ficava escutando a conversa dos mais velhos, curioso, né? Pô, você viu lá, o cara fez isso e eu ficava ali e tal. Aquela coisa de moleque curioso querendo descobrir o Brasil, descobrir a América, né? Como diz assim, aquele moleque querendo, né? Ali esperto, ligado, curioso. Então assim, era eu. Então assim, eu tive a felicidade em 96. Comecei em 93. Quando foi 95 pra 96, também rachei muito com cocada no meu início. Quando foi 93, com dois anos de breaking, que eu tava começando a aprender flé, moinho, tava começando a desenvolver alguma coisa. Mas todo o nosso início, no começo você fica uns dois anos patinando. É. Sabe? Né? Eu acho que você sabe perfeitamente disso, que você, como um bom b-boy, você sabe que no início a gente chega aqui e para, não vai mais. Você tá tentando entender, né? E aí você fica ali, flé, faz alguma coisa, moinho alguma coisa, gira um pouquinho. E um pouquinho de mortal, um pouquinho de parada de mão, um pouquinho disso, um pouquinho... E vai tentando entender. E por enquanto tá tudo meio que travado. Aí quando você tenta quebrar as barreiras, se superar, aí começa a destravar as coisas, aí começa a desencadear um monte de coisa, destravar um monte de coisa. E aí aquilo que tava bom, aí você começa a juntar, fazer os combos, a sequência. Daqui a pouco você consegue montar uma série de sequências. Mas a forma que eu treinava era uma forma interessante, por quê? Porque eu tinha muito cara bom em volta de mim, que eu ouvia falar, e tinha muito cara que já vinha miliando na São Bento Bom. Então eu pegando o exemplo dos melhores, dos caras bons, eu ficava estudando os caras. Era uma forma de eu ver o cara lá fazendo o movimento, e eu ia embora com aquilo na mente e ia treinar. Então, na outra semana eu já tinha pegado o movimento do cara. Naquele tempo, não era que nem hoje, que tá totalmente, né? O cara faz o movimento aqui, a gente em tempo real vê, grava, fica o link, você entra, vê o que ele fez no racha, no campeonato, e treina aqui agora, né? É muito mais fácil, né? Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Hoje tá tudo full time, tudo em tempo real, muito rápido. A informação chega pra você muito rápido. Então assim... Eu acho que também é por isso que a galera da Old School, né? Antes da minha geração, né? Eu comecei em 2001, comecei bastante tarde já. Aí, mas na época que tu começou, tu começou onde tava só os tubarão, digamos assim, né, mano? Então tu pegou muitos caras exemplo pra seguir, né? Tipo assim, tu via como tu falou os caras e... E fala, rapaz, eu vou ser igual esses caras, né? E acabou até que passou, né? De alguns, né? Como tu falou, né? Então é tudo questão de geração, né? Essa geração é mais fácil, mas essa geração não tem a mesma disciplina que teve na tua geração, né? É, você falou tudo. A disciplina... A disciplina pra você atingir a excelência e pra você ser um bom b-boy referência é tudo. A disciplina é tudo. E, poxa, cara, é quase que impossível você treinar 10 mil horas, que foi o caso que eu treinei, atingir a excelência, tudo por conta de disciplina. Entendeu? Tudo por conta de disciplina, porque é a disciplina que leva ao sucesso. Não tem outro caminho. Os estudiosos que dizem, né? Que tudo que você se dedica 10 mil horas, você atinge a excelência, o ápice, o topo do sucesso em qualquer coisa que você se dedica, né? Então a dedicação, a disciplina é tudo. Eu tive que tentar um pouco me entender como b-boy, como dançarino, praticamente como atleta, no sentido assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu era menino, que eu saía da São Bento, que eu ia treinar na semana, eu treinava praticamente sozinho, né? O cara que tá começando, o cara rala muito sozinho. E aí eu tinha que fazer um movimento e eu tinha que ficar perguntando pra mim, esse foi bom? Não. Esse foi mais ou menos? Foi. Esse foi perfeito? É isso. E eu ficava repetindo de forma sistemática o movimento até primeiro pegar o movimento. Então eu fazia várias etapas. Primeiro eu tenho que aprender o Flair. Fazer uma volta, duas, três, quatro, cinco. Agora eu vou ter que fazer dez. Primeiro eu pegava a quantidade, depois a qualidade e por fim tinha um dia que era o dia do teste. Era o dia descalço. Hoje vai ser tudo descalço pra ver se eu peguei sem ralar mesmo. Então eu fazia vários testes comigo mesmo pra estar com a consciência tranquila que realmente eu aprendi o movimento. Entendeu? Mas assim, disciplina é tudo. Disciplina é tudo. Mas boa parte dos meus treinos que eu consegui evoluir foi treinando mais sozinho, mais gravando as coisas que eu via. E quando eu tinha a oportunidade de treinar com os mais velhos, com a rapaziada que tinha mais tempo que eu, era o pessoal que ficava me ajudando e eu ali, né? Olha os meus movimentos, me dá uma dica, o que é que falta, o que é que eu preciso, como é que tá. E aí o pessoal ia me orientando. Então isso que foi bom pra mim, sabe? Mas assim, disciplina e muito treino. E você consegue aos poucos entender o porquê erra tanto e porquê não pega e porquê bate tanto e porquê não consegue passar. E porquê que não vai com disciplina, com treino, bom ânimo, boa fé, boa vontade, as coisas acontecem. Estou estudando o movimento, né? Porque quando eu comecei, na época que eu comecei, em 2001 e tal, eu e o pessoal da minha CRIU, a gente estudava muito o movimento, né? Porque a gente já via os VHS da tua época, né? São Paulo, o Seio, o Cocada, o Anselmo, uma galera lá, o Guinho, o Guga, entendeu? Então a gente estudava muito o movimento. Então o pessoal da minha geração e uma geração daqui de Manaus, antes da minha, eles dançam até hoje alguns. Porque eles treinavam assim, com essa disciplina mesmo, de treinar o movimento detalhadamente, pra não só fazer o movimento, mas dominar ele, né? Porque é o que é o mais importante, né? E o que a gente vê na geração de hoje é que a galera pega o flare muito fácil, um moinho, um air flare que é o louco, né? Só que eles não fazem com a técnica que a rapaziada do discurso faz. Se a gente pedir pro cara repetir cinco vezes, ele não consegue fazer as cinco vezes. Faz mal três vezes, entendeu? Então, essa tua explicação é muito da hora, porque a disciplina leva o cara ao sucesso, né? E às vezes pro cara chegar nesse sucesso que ele quer, o cara abre mão de um monte de coisa também nesse caminho de treino, né? Pro cara chegar onde ele quer, né? Eu, por exemplo, abri mão de várias coisas pra mim aprender tudo que eu sei, entendeu? Então, nada mais do que nós mesmos, né? Valorizar o que a gente tá treinando, porque senão a gente vai ser só mais um, né? E no break ninguém dá pra entrar pra ser só mais um, né? É verdade. Quando eu tava com uma levada boa de treino, eu queria ser o melhor da vila, do bairro. Tô treinando bastante, vou procurar ser... Aí acabei ficando o melhor da vila. Só que eu aumentei muito mais meu ritmo de treino e comecei a ficar sendo o melhor ali, um dos melhores de São Paulo. E aí depois eu acabei sendo um dos melhores da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Oeste. Tudo quanto era de São Paulo, eu ia treinar, os caras me chamavam pra treinar e eu tive essa oportunidade de treinar com várias pessoas top, de nível muito elevado, mais que o meu. E foi o que você falou, hoje o jovem, a nova geração hoje, ela já não tem tanto tempo quanto nós se dedicávamos lá atrás, lá pra treinar. Porque, tipo assim, por exemplo, hoje o cara jovem, é muito difícil ele conseguir treinar que nem eu, com o Kada, treinando. Eu tô dando um exemplo, né? Eu e com o Kada, porque a gente, naquele tempo, não tinha esposa, não tinha filho, então você treinava, era uma coisa de você treinar 15 horas no dia, cara, uma coisa absurda, era uma dedicação absurda. E a gente tinha que treinar muito, porque chegava na São Bento, os caras queriam ver se você tava bom, se não os caras queriam te zoar. Naquele tempo tinha muito salão, tinha salão que era sexta, sábado e domingo, a molecada que tava aprendendo tudo ia pro salão, sempre tinha racha, quando foi por volta de 90 e... Quando eu tinha dois anos de break, certa vez eu peguei uma rapaziada que treinava comigo, lá na minha vila, e falei, vamos pro salão lá dançar, e vamos treinar lá no canto. Chegou lá, eu tava numa roda olhando, e aí os camaradas pegou e me chamou, e falou, vem cá, tem um cara ali na outra roda, Peraí que o meu voce eu não entrevista, daqui a pouco a gente já fala, deixa eu ver o meu voce. Meu, né, aí os caras me chamaram e falaram assim, meu, seguinte, tem um cara ali na outra roda, que quebrou o menino que veio com a gente, vai lá e quebra ele. Aí eu chego na outra roda, quem foi, quem foi, quem foi o cara que te quebrou? Foi aquele ali, não sei se você conhece o B-Boy Fatal. Sim, conheço. Fatal. Eu nunca falei com ele, mas eu conheço de vista, sim. Fatal. Aí eu fui lá, quando o Fatal me viu, o Fatal falou assim, ah é? Quer dizer, vocês foram buscar um cara da sua banca? Eu vou chamar um da minha banca também. Quem vem? Cocada. Eita. Aí eu falei, aí foi muito engraçado, porque eu fazia uma volta de freia autônoma e a outra bem, não, na verdade eu só fazia uma autônoma assim e parava, não saía mais, não fazia mais. O cara chegou e falou assim, ô neguinho, para tudo, abre a roda, vou começar pro outro lado, hein? O cara fez oito voltas de freia, pro outro lado. Caraca. A pra oito, Cocada já tinha, já tinha um ano, a mais que eu. Eu comecei em 93, Cocada tipo 92. Eu falei, caramba, meu, mas tudo isso já começa assim, né? Aí, aí fui lá, fiz uma volta de freia, dei uma encuridinha, passei duas, passei três, sai bem encuridinho. Cara, aquele dia eu perdi, saí feliz. Porque eu falei, caramba, aprendi a passar mais volta de freia no racha, contra o Cocada. E aí, fui lá, fiz um munho de lavanca, catando, o Cocada já fez um munho, pulando pros dois. Eu falei, nossa, mas que, né? que violência. Eu falei, ó, semana que vem, vou voltar aqui pra rachar com você. Ele falou, pode voltar, você é meu freguês agora, você é meu cliente. Eu falei, pô, que é isso, cara, né? Eu falei, não, não é possível ficar trabalhando isso pra mim. O Cocada era muito esfogado, muito ousado. Eu falei, tá bom, tá bom. Corri, fui treinar. pra semana toda treinando. De três voltas, eu já chegava a dez. Isso numa semana. Cinco voltas, já era esticadão. Seis, sete, oito, nove, dez, um colidinho, pau, dez. Os munhos já começou, pum, pum, começou a fazer os munhos pulando. Cheguei na outra semana, o Cocada tava lá. Falei, opa, aqui, dez voltas de frente. Aí ele viu, ficou assim, meio assustado. Aí tal, ele ficou com o pé atrás, ele não veio. Aí, ficou meio, tipo assim, o neguinho tá treinando, né, mano? Filha da mãe, foi treinar mesmo, tá? Aí ele entrou na roda, fez flé, muinho pulando, subiu pra cabeça, catou no futebol. Falei, puta que eu falei, isso ainda não faço. Eu fiquei recorrendo também, foi na minha. Na outra semana, eu já fazia flé, muinho pulando, começando a catar giro de cabeça. O cocada me via, ele já, ele nem entrava mais, ele ficava, ele esperava eu sair pra ele fazer a sequência. Porque se ele fizesse, eu ia ver, na outra semana eu tava fazendo igual. E aí ele começou a ficar com o pé atrás porque eu tava lá direto. E aí ele falava assim, filha da mãe. Enfim, passou um tempo, passou mais algum tempo, mais ou menos coisa de um ano, e eu evoluí, eu disparei na evolução. Aí comecei a pegar uns muinho pulando, disparei na evolução. Aí um certo dia eu fui pro campo, pra um baile, num salão que tinha lá, um evento. Falei, eu vou buscar o cocada hoje. Hoje eu vou lá só pra pegar ele. Chegou lá, ele tava lá, eu já comecei bater uns muinho pulando e tal. Ele jogou muinho pulando pros dois, eu fiz uma parte americana trocando, estirado e tal. Aí ele fez uma sequência boa também. Mas ele viu que eu evoluí muito. Aí depois chegou um tempo, né, desse mesmo salão que a gente ia, ele já não fazia mais nada. Ele me via, ele ficava assim na dele. Tipo, né, se eu fazer, o cara vai sugar, filha da mãe. Moral da história, eu evoluí a tão ponto que o meu nome começou a disparar. Pô, tem um neguinho aqui que é bom, um neguinho que é isso, que é aquilo. Depois, o que que o cocada fez? Falou, careca, vem treinar comigo, vamos se juntar e vamos junto com a rapazada da São Bento, que era o Frigé, que era o cara mais forte da São Bento. E tem um grupo dele, o grupo DRR, um dos melhores grupos de São Paulo. E eles estão quebrando todo mundo onde eles vão. O cara vai num grupo, vai uns 10 e os caras fazem o arrastão, é salto mortal. ninguém segura os caras. E aí a gente vai se reunir, vai se juntar, a gente vai rachar contra esses caras tal dia, num salão, que tem lá uma vez por mês a noite do flashback. Falei, tá certo. Treinei um pouco na minha vida, fui com ele lá na vida dele, treinei um pouco com ele, depois treinava comigo. A gente pegou uma amizade, porque ele chegou um tempo que ele falou assim, é melhor a gente se juntar pra rachar contra os caras do que a gente ficar se engarfiando, porque os caras ganham com isso e a gente só vai se destruindo um ao outro. Então é melhor a gente se unir. Verdade. Tá certo. Aí com isso a gente formou a Detroit Break. Né? O que foi eu, o que o cara, o Dedé, o Bet, o Vanzinho, o Chusuka. Muito conhecido essa cruz aqui, ó. Isso. Aí, nesse tempo, nós fomos pro Raul Gil. Nesse tempo, a gente foi pro Raul Gil, começamos a disputar um campeonato lá que valia um carro ou zero, né? Chegamos na semifinal, acabamos perdendo, porque assim, naquele tempo, a gente chegava lá e arregaçava. Passamos. Foi de novo, arregaçou, passou. Quando foi na semifinal, a gente pegou um grupo de street dancing, de Santos, que os caras eram muito bons na coreografia, muito ciclonizados, muito bons. E a gente continuava na mesma levada da primeira apresentação, da segunda e da terceira. aí os jurados falaram assim, olha, vocês são muito bons. E a gente já estava até uniformizado, né? A gente já estava mais organizado. Teve um colega que bancou shorts, as camisetas, fez uma... Tudo bonitinho. Porém, a gente não treinava a coreografia. A gente não fazia as coreografias. E a gente tinha dificuldade de se reunir e fazer uma boa coreografia. Porque naquele tempo, nós não tínhamos essa ideia de coreografia, de trabalhar um tanto bonito, artístico, para ir para a TV. A gente era muito na simplicidade, né? Fazia aquela fileira, um ia lá dançar, outro ia lá dançar, outro ia lá dançar, e vinha, pegava na mão, agradecia na TV. Mas, mesmo assim, teve uma grande repercussão em alguns estados. Belém do Pará, por exemplo, e outros estados aos quais eu conversei com o pessoal. O pessoal, quando veio aqui em São Paulo, falou, nossa, quando foi lá para o Raul Gil, eu vi vocês na TV, você fazendo aquele munho estirado lá, tal, e o giro de cabeça, aquilo ali, a gente realmente viu que os caras de São Paulo estão muito bons. Então, isso aí também deu uma repercussão muito boa no meu nome, no nome do Cocada, de todos nós, Dedé, toda rapaziada do grupo, deu um up muito grande à TV. Mas, as pessoas também pensavam que a gente estava ganhando grana aqui em São Paulo, a gente não estava ganhando grana. A gente estava indo para a TV, tentando ver se ganhava o prêmio, mas não estava ganhando grana. Cada um fazia um trabalho espontâneo ali por fora, um trabalhava na feira, o outro era marreteiro, do outro servente de pedido. O outro... Esse grupo, o Detroit Breaking, nós ficamos até... Não falho a memória, até 97. Até 97, a gente levou o grupo Detroit Breaking. Depois, se separamos, depois, a gente chegou a ganhar troféu como uma das melhores crios de São Paulo, uma das crios mais fortes, porque a gente, para nível de racha de batalha, o nosso nível era muito alto. A gente teve o racha realmente com o Bruto Budu do Prigé, com a DRR, lá no salão. Conseguimos ganhar dos caras, ganhamos dos caras no salto mortal e no chão. Essa aliança que eu fiz com o Cocada, a gente fez com a rapaziada, a gente conseguiu dar um baile nos caras. Fortaleceu mais ainda, né? Isso, fortaleceu mais ainda. O Frigé foi um dos caras que, quando eu estava no início lá na São Bento, chamava a molecada para ficar me zoando. Então, gente, essa foi a primeira parte da entrevista aqui com o Careca. Então, vocês ficam ligados aí que vai ter a segunda parte do vídeo. A gente bateu muito papo e deu para ele contar a história do... a caminhada dele junto com toda a rapaziada aí que ajudou ele a terminar, evoluir, assim como vocês viram. Beleza? Mas, acompanha a segunda parte que vai ter postado aí, logo depois. Beleza? Então, só acompanha e fideliza com nós aí. E aí